Eu vou estar aqui no mar A tua sete, a minha sombra de almoço E o mês que eu não vi você passar A boca amarela tá no ar e eu conheci de longe Letícia, pra onde você vai qualquer coisa pra você usar Letícia, Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, Letícia, pra onde você vai qualquer coisa Letícia, 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 eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Olha o que você foi que eu tinha Falar que ia ao andar E não deixou a pinça de novo Cumpriu uma sombra de almoço, a minha sombra de almoço Eu vou estar aqui no mar Mas com sete horas já são ali onze Eu peço que eu não vi você passar A boca amarela tá no ar e eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai qualquer coisa pra você usar Letícia, Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, 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 eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Letícia, eu sou o salão do bar, vou ser uma coisa Eu já disse Você fez o seu pé Mas não vou dar mensagem Outra vez E não vou cair Eu já disse Você fez o seu pé Vem dançar comigo 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 Vamos sair, vai Vai Arroz e menina Arroz e menina Arroz e menina Arroz e menina Passa aí, ó Não faz com você Não é que eu todo encontro Você fez o seu pé E aí E aí Tem que olhar Seu histórico Sem saudade Era um motivo Era uma tarde E me pegou E me pegou Sua mão E dormiu E com o chinho Você roube o que fazer Boa, 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 boa Boa, 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 boa Eu já disse Eu já disse Você já disse Eu já disse Mas não vou dar mensagem Eu também Se não recalhe Eu já disse Super Você já disse Super Mas não vou dar mensagem Eu também Eu já vi esse roxinha 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 Eu já vi esse roxinha